Olha gente, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou um pacote de 200 obras para reduzir os impactos das chuvas na capital. Parte das intervenções devem ser entregues ainda neste ano e quase 250 mil famílias devem ser beneficiadas. Veja. O projeto conta com 200 obras de infraestrutura em costas e áreas de risco previstas para serem realizadas até 2023. O Executivo quer entregar 70 delas ainda em 2022. Com um custo aí estimado da ordem de 70 milhões, 76 milhões, só para este ano. São obras umas mais fáceis, outras mais complexas. Vamos atingir toda a cidade. Segundo a Prefeitura, no momento cerca de 200 casas correm algum tipo de risco em Belo Horizonte. O Executivo Municipal acredita que as obras vão beneficiar 250 mil famílias. Hoje, com o início desse programa, para evitar o risco, evitar mortes, evitar desabamento, evitar uma série de situações ruins. Em média, fazíamos em torno de 1.450 vistorias por ano. Após esses eventos que foram observados nesses dois períodos chuvosos, a gente chegou a realizar 4.800 vistorias. O que aumentou significativamente o trabalho para tentar mitigar e reduzir os riscos das famílias e a exposição a risco decorrente desses períodos de chuva. O que aumentou significativamente o trabalho para tentar mitigar e reduzir os riscos das famílias e reduzir os riscos das famílias.